Quando um lugar é bom, sempre tem um por perto, tem abraço, tem sorriso sempre aberto. É tudo de bom, é tudo bonanza. Óleo de soja lisa, 3,39. Açúcar cristal e pojuca, 1,69. Café pilão, 2,89. Bacalhau, có de porto, 28,89. Quando um lugar é bom, tem jeito da gente, faz tudo ficar bom, faz a vida diferente. Quando um lugar é bonanza, é tudo de bom. Obrigado.